Envolvido na Operação Maestro, um caso polémico de fraude e branquimento em que Manuel Serrão é o principal suspeito, Júlio Magalhães, conhecido como Juca, encontra-se numa situação delicada e sem perspetivas claras de solução. De repente, perdeu o seu salário mensal, foi forçado a afastar-se do jornalismo sem data prevista de regresso e voltou ao Porto, onde vive numa espécie de reclusão. Há cerca de cinco meses, Júlio Magalhães recebeu uma chamada telefónica que o deixou em choque. Enquanto estava na redação do Observador, um agente da Polícia Judiciária informou que precisava de regressar imediatamente a casa. Caso contrário, teriam de arrombar a porta do seu apartamento, no centro de Lisboa, para realizar buscas. Este foi o início de um pesadelo que parece não ter fim, ligando o nome de Júlio Magalhães à Operação Maestro, um esquema supostamente liderado por Manuel Serrão, que terá desviado 39 milhões de euros de fundos públicos para uso pessoal. Embora o empresário do Porto seja o principal alvo da investigação, Júlio Magalhães, sócio em duas empresas de Serrão, também viu a sua reputação em risco ao ser constituído arguído. O processo foi entregue ao Juízo Central Criminal de Guimarães, mas o julgamento ainda não foi marcado. Apesar da presunção de inocência a que qualquer cidadão tem direito, na profissão de jornalista, a ligação a um caso que envolve falta de transparência pode ser devastadora. Ciente das implicações, Juca suspendeu imediatamente as suas funções na TVI, CNN, onde era um dos principais pivôs, e na Rádio Observador, onde colaborava. Retornou prontamente ao Porto, sua terra natal, onde tem vivido em isolamento, uma situação que preocupa os amigos mais próximos. Na cidade, Juca não é visto nos lugares que costumava frequentar, nem sozinho, nem com a sua esposa, Manuela Magalhães, ou com os filhos. Segundo uma fonte consultada pela DEMAD, ele tem estado praticamente fechado, saindo apenas para eventos pontuais, geralmente relacionados com a sua outra paixão, a literatura. No Porto, Juca é como um fantasma. Toda a gente sabe que ele está lá, mas ninguém o vê em lado nenhum. A sua vida está completamente destruída, sem qualquer plano ou saída à vista. Vive em isolamento, referiu a fonte, acrescentando que o jornalista deixou de atender chamadas de algumas pessoas, retraindo-se num círculo ainda mais fechado. A incerteza sobre o futuro, aos 61 anos, e a perda de rendimentos são motivos de grande preocupação para Júlio Magalhães, que alferia 10 mil euros mensais na TVI, CNN e 3 mil e 500 euros pela sua colaboração com a Rádio Observador. Embora a estação tenha garantido que o lugar de Juca estará à sua espera caso a sua inocência seja provada, não se sabe quanto tempo esta situação poderá durar, nem se o cenário na estação se manterá inalterado quando o processo chegar ao fim. Num momento particularmente difícil, que o jornalista tem enfrentado quase em solidão, apenas o trabalho como escritor parece ser um escape. Desde que a polémica começou, Júlio Magalhães já participou em dois eventos literários, vendo a escrita como uma forma de lidar com a situação. A ligação à Operação Maestro colocou a Juca numa posição que nunca imaginou. Discreto, profissional e considerado um tipo porreiro, o seu nome nunca esteve envolvido em polémicas. A sua carreira foi marcada por um percurso vitorioso, mas tranquilo. Na TVI, foi sempre uma das caras mais queridas, e mesmo quando, em 2011, decidiu regressar ao Norte para ser diretor do Porto Canal, manteve o respeito dos seus colegas. Curiosamente, foi a decisão de regressar ao Porto que o aproximou de Manuel Serrão, e foi precisamente nesse período que terão ocorrido os desvios milionários de que ambos são acusados. Juca permaneceu na Invicta durante 10 anos, até que, em 2021, terminou a sua ligação ao Porto Canal. O que aconteceu a seguir abalou profundamente Juca. Há quem diga que foi uma espécie de preparação para o que está a passar agora, dando-lhe uma noção do quão efêmera pode ser a fama e como a televisão tanto podem deusar como esquecer. O próprio admitiu isso numa entrevista, meses depois, quando já se preparava para regressar aos ecrãs da TVI, CNN. A televisão é muito viciante para nós. E a verdade é que, quando saí da televisão, deixei de assistir. E desde que saí do Porto Canal, em janeiro, deixei de assistir. Muita gente nunca mais me ligou. Nós temos a nossa família, depois temos os nossos amigos, e depois, para o resto, somos aquilo que representamos. É assim a vida, afirmou numa conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Muniz no programa 2 às 10, acrescentando que, mais do que mágoa, guarda desse tempo uma aprendizagem. Senti na pele uma coisa que nunca tinha sentido. Sou uma pessoa simpática, dou-me bem com toda a gente, às vezes, senti que amigos de outros canais não me ligavam, talvez por constrangimento, porque pensavam, não tenho um convite para lhe fazer, disse. Muita gente nunca mais me ligava para lhe fazer, disse.